Vá, Lisvaidera, cura a tela dela 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 Vá, Lisvaidera Vá, Lisvaidera, cura a tela dela Vá, Lisvaidera, cura a tela dela Vá, Lisvaidera, cura a tela dela So-so-o padrão de cara, ai meu meu Tomele, tomele De la Cátalina 50 de horas, para o companheiro dele 1, 2, 3 Le-am spus látus, a culpa ai meu So-so-o padrão de cara, ai meu Música O que é isso? O que é que é a turma minha Ai, Mariane, ai, Mariane Estim com todos que não há valo E ai copii com talento Estes são mails de jude Cine é esse Nat Farvan Regele nosso, Mariane A saudade-os, Mariane Valorile em sua faça Gustavo do praia na massa Valeu, meu amor, meu amor Calma minha família, meu amor A saudade-os, Mariane A saudade-os, Mariane A saudade-os, Mariane Cine é esse Nat Farvan Meregele nosso, Mariane A saudade-os, Mariane Perdoe-os, Mariane A saudade-os, Mariane A saudade-os, Mariane A saudade-os, Mariane Escuta-se que ela valora E está na vida E está no bairro E está na vida 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 E está na vida